Por novinha, safadinha, tu não vale o pau Que chupa de graça, nem vai fudendo Subi na minha garupa Por novinha, safadinha, tu não vale o pau Que chupa de graça, nem vai fudendo Subi na minha garupa Hoje vai rolar palhão, vai rolar palhão Baile de favela, deu a localização Hoje vai rolar palhão, vai rolar palhão Baile de favela, deu a localização O Didi é o astro que as piranha adora Bola com as amigas que eu vou com a minha tropa O Didi é o astro que as piranha adora Bola com as amigas que eu vou com a minha tropa Hoje não tá de meiota, senta na piraca Cor novinha safadinha tu não vale o pau Bicho pó de graça nem vai fudendo, subi na minha garupa Cor novinha safadinha tu não vale o pau Bicho pó de graça nem vai fudendo, subi na minha garupa Hoje vai rolar palhão, vai rolar palhão Baile de favela deu a localização Hoje vai rolar palhão, vai rolar palhão Baile de favela deu a localização O Didi é o astro que as piranha adora Bola com as amigas que eu vou com a minha tropa O Didi é o astro que as piranha adora Bola com as amigas que eu vou com a minha tropa Senta na piroca E aí